Opa! 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 Boa! 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 Valeu, valeu! Boa! Pode ir! Foi mal o businho! Pronto! Pode ir mexer! Boa! Linda! Lata, moleque! Boa! É! Puta! É, resta! Isso aí, isso aí! Pra 10! Pensa! 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 Finaliza! Pensa! 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 Puta que pariu! Ê! Porra! Tchau! Capazinho! Tiago, enfia, enfia! Ei! Tchau! Ei! Vai! Não, meu Deus! Boa, Tiago! É sua! Boa, Saúl! Ei! Porra no cu! Mata aqui, porra! Pera, vai! Tchau! Ai, meu Deus! Tchau! 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 Porra! Vai, caralho, faz! Porra! Sou eu, porra! Sou eu que estou lançando, caralho! Aí pega aqui, agiu primeiro e já vai no trabalho de sua roça, hein? É assim, porra! Tem que fazer voltar para vocês que está de novo. Aqui é o bando, então! Porra! A bola é bicho! Caralho, calalho! Porra! Porra! Essa! Porra! Pega, caralho! Porra! Pega, quebrava, quebrava! Porra! Eu quero, eu quero! Raspa, raspa! Vai, jogador! Vai, Felipe! Rádio, bota aqui no chão! Aqui, bota aqui no chão! É, caralho! Calma, calma, calma! Calma! Calma, calma! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.